olá amigos que acompanha o canal como plantar graça e paz a todos vocês olha aí e mostrar aqui para vocês a conclusão do nosso trabalho aqui da nossa limpeza os pés da couve como eu falei no vídeo anterior nós estamos aqui tendo algumas dificuldades né por causa do inverno e eu vim então limpar os pés da couve fazendo aquele processo puxando o mato mesmo para o colher deixando nas laterais aí do nosso canteiro e aí o sol vai dar o grau aí que ele vai secar e até uma forma de você está adubando sua horta e também removi todos os pés da couve aqui que estava afetado com fungo as folhas e agora eu vou adubar olha aí meus amigos tanto de couve mais né espaço onde nós tiramos a couve plantada que eu perdi mas não podemos desistir né aí eu vou tratar elas aqui e vamos ver aí o resultado tá nosso trabalho mostrando aí atualização é quero agradecer a todos vocês que estão chegando agora que estão se inscrevendo nosso canal e também dizer a todos aí que estão começando o canal aqui no youtube quem quiser um app para editar os seus vídeos tá que é o app que eu utilizo aqui é sem a marca d'água que ajuda bastante a gente fazer nossos vídeos né é para editar sem a marca d'água eu vou deixar é no link ou melhor você deixa embaixo tá o seu número de contato eu vou então enviar para você esse app aí você baixa aí no seu celular tá é um aplicativo sem a marca d'água então se você que está começando o seu canal você está precisando desse app eu vou enviar para você aí de graça tá para ajudar você que eu sei o quanto é difícil né a gente começar o nosso canal e precisar dessas ferramentas então meus amigos é isso aí só vim mesmo mostrar atualização do nosso trabalho da nossa limpeza tá e dá essa dica aí para vocês e o que eu puder fazer para ajudar o canal de vocês se eu ainda não me inscrevi deixa lá embaixo tá é algum comentário lá alguma cartinha lá que eu vou visitar seu canal e vou ver se você se eu tô inscrito ou não senão eu vou me inscrever ok forte abraço a todos deus abençoe a gente se vê no próximo vídeo até mais